Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Retrospectiva animada 2022 com o canal Nostalgia. Bom, bora ver aqui naquele mês que eu antes tenho pra vocês verem minhas reações, eu vi aqui o que a galera mandou no grupo e eu acho muito maneiro aqui a animação do Castanhari, embora muitas das vezes ele coloca umas coisas meio que pro lado do que ele acredita, mas tá valendo. Eu vou acompanhar aqui com vocês naquele mesmo esquema porque eu gosto, querendo ou não, ainda das animações, da música que ele coloca. Eu acho muito maneiro o trabalho que ele faz, independente do que ele acredita politicamente, mas eu vou ver aqui com vocês agora, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas a poderosa Black Shark está aqui, bonitinha e mais perto de você, a vontade é pra você beijar e continue me dando visualizações e aproveita a vanarar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alegria! Alexandre Mariano! Alegria! Caraca, maneira a animação, mano! Eita! Tinha até que esquecido disso, mano! pegou muito mal, pobre do Cris não curtiu ligue a TV pra ver o Windy perder e no Spotify pela primeira vez Anitta com envolvete Nesse ano subimos Moraliza levou um golo Nesse ano surtamos sopa de tomatinho no Van Gogh no Van Gogh no Van Gogh acorda bem em broxa ver um fã Roberto calou tanta besteira o monarque falou quase que acaba com flor quase me ama meme do Bill deixou famoso um rostinho será que o Caio irá dividir a conta quando sair oh 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 que pariu mano em pleno vendidos guerra entre a Rússia e Ucrânia quem é o West nazistão pobre Bolsonaro jambrolhou 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 o acho que ele estava doido para fazer essa parte mas hmm Não. É, Império Médico. É, é. Poxa. 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 É, pô. População Mundial, mais de 8 bilhões de caras. Muita gente, mano. As pessoas que foram embora, mano. Ah, o Pelé. É, sim, não. Não, não peguei tudo, não. Não, não peguei tudo, não. Deixa o gostei aqui embaixo para saber. Gostei, gostei, gostei. Se inscreva no canal e compartilhe essa retrospectiva com todo mundo no Facebook, no TikTok e no Zap. Eu queria fazer um agradecimento especial para a galera do Split Studio, um estúdio de games e games. E a animação brasileiro incrível que animou essa retrospectiva. Ah, tá bacana, mano. E olha que incrível, o Split Studio está lançando hoje o projeto de financiamento coletivo de um game 100% brasileiro que se chama Entre as Estrelas. Entre as Estrelas é um jogo de aventura, ação e combate 2D com uma animação e visuais lindos de morrer. Ao melhor estilo de Ori, Limbo e Inside, você vai acompanhar a emocionante história de duas irmãs, a Ari e a Thay, que foram separadas por um incêndio criminoso. A campanha do Catarse já está no ar, então você pode clicar no link aqui na descrição para ajudar de qualquer forma. Existem várias recompensas para cada tipo de contribuição, incluindo cursos de animação para você aprender a fazer uma animação estilo anime igual a essa da retrospectiva de qualquer lugar do mundo. Conto com a comunidade brasileira para alavancar esse projeto que só irá acontecer com a ajuda de vocês. É isso, obrigado por mais um ano aqui comigo, assista as últimas retrospectivas aqui, feliz ano novo, um beijo, tchau. Valeu, Castanhari, tamo junto aí. E esse daí foi o Castanhari, gente, trazendo para nós aí um pouco da retrospectiva... Cara, eu tenho que falar devagar essa palavra que simbola tudo. Retrospectiva 2022, tudo aconteceu aqui nesse ano. Eu confesso que eu não peguei todas, literalmente, as referências, mas as mais óbvias ali, principalmente as mais recentes, entre as séries também que passaram, entre os vexames de pessoas que ficaram famosas falando besteira depois. Enfim, cara, o Monark, o Brasil e tudo mais aconteceu bastante coisa nesse ano, tá ligado? No mundo. Mas e na sua vida? Como é que foi? Como é que na minha vida foi? A minha vida eu posso dizer que até foi legal as coisas que aconteceram esse ano. Teve muita conquista, muita derrota também. A vida faz isso, faz parte, cara, tá ligado? Se você ficar se lamentando pelas suas derrotas, então você não entendeu um todo. Porque muitas das vezes quando você tem uma perda ali, você acaba prendendo com aquele erro que você às vezes cometeu, aquela derrota que você teve, infelizmente. Mas você, de repente, vai tirar uma experiência melhor para você conseguir fazer melhor na próxima vez e não errar, tá ligado? E eu posso dizer que teve muito disso na minha vida esse ano. Espero que na vida de vocês também, esse ano, a retrospectiva de vocês desse ano tenha sido muito boa. E caso não tenha sido, eu desejo de coração que no ano que vem, 2023, que está às portas aí, seja muito bom para vocês, seja tudo de bom. Se você está desempregado, você consiga trabalho, se você está querendo um relacionamento sério com alguém, você consiga esse relacionamento sério com alguém. Cara, eu não sei qual o objetivo que vocês têm, tá ligado? Mas eu espero que vocês tenham muita luz na vida de vocês e no caminho de vocês, tá bom? Desejo de coração tudo de bom para vocês, Deus abençoe a todo mundo. Vou deixar o link do Castanhari na descrição do vídeo, tá bom? E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido. Só esperem que eu esteja trazendo mais vídeos para vocês. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti